Suas cartas vou rasgar Só pra não lembrar você Seu retrato vou queimar Pois preciso lhe esquecer Você já não é meu grande bem Você já não é meu grande bem O ano é o que eu lhe dei Não precisa devolver Você pode jogar fora Ou até mesmo vender Você já não é meu grande bem Você já não é meu grande bem Você mentiu pra mim Com meu amor brincou Eu muito lhe perdi Mas você não ligou Você me fez pensar Que eu era seu amor Mas por me enganar É que tudo acabou Você já não é meu grande bem Você já não é meu grande bem O ano é o que eu lhe dei Não precisa devolver Você pode jogar fora Ou até mesmo vender Você já não é meu grande bem Você já não é meu grande bem Amém.